Janelas partidas, muitos destroços e um rastro de destruição são a face visível da madrugada em que uma explosão danificou parte do edifício do Canal Sky, em Atenas, sem causar vítimas. As equipas forenses têm estado no terreno a analisar possíveis vestígios deixados no local depois de um engenho explosivo ter sido acionado perto daquela que é uma das maiores estações televisivas da Grécia. A Brigada Antiterrorismo disse que os danos poderiam ter sido ainda maiores, mas a onda de choque foi espalhada pelo ar. A administração da Estação de Televisão entregou às autoridades imagens do sistema de gravação de segurança CCTV, apesar de as câmaras terem sido destruídas. Até ao momento, sabe-se que as filmagens captaram carros a passar, mas não conseguiram identificar ninguém a colocar uma bomba nas imediações. No entanto, parte da estrada encontra-se numa área que as câmaras não conseguem alcançar. Sem suspeitos conhecidos, o ataque não surpreende quem aqui trabalha. Esta não é a primeira vez que as instalações da Sky são alvo de ataques. Poderia dizer que estamos acostumados a isso, mas isso não nos vai impedir de fazer o nosso trabalho, como sabemos, e da maneira que achamos melhor. As autoridades investigam a possível ligação do incidente a um carro incendiado na cidade momentos antes da explosão. O veículo com matrículas falsas poderá ter servido para a fuga do bombista e possíveis cúmplices.